Então, gente, já descarreguei aí, graças a Deus, aí como eu tava tirando as cordas aqui, o menino me ajudou a tirar assim, ter a corda, aí eu não tinha terminado de fazer o zelo, eles chamaram eu pra descarregar, aí eu deixei tudo aqui, ó, daí agora eu vou terminar de fazer esse zelozinho aqui, que você não pode trocar a mão ali, que senão dá encrenca, noza a corda, tipo, aí começa com a mão assim, tem que ser com aquela. Mostrar um pouquinho aqui pra vocês, daí já colocar ali em cima da carreta ali tudo pra nós ir embora. Vou mostrar esse pedacinho de chão aqui também pra vocês, tá bom? Bora lá, graças a Deus, mais uma entrega aí concluída, né, com sucesso.